Música Muito boa tarde, começamos agora a edição de 26 de julho do Jornal de Sexta. Música As festas do Conselho 2013 acontecem entre 8 e 11 de agosto e no site do município pode consultar mais promenores sobre os vários momentos de música, cultura e desporto que irão ter lugar. De entre eles, destacamos dois. No desporto, o estágio da equipa sénior de futsal do Sporting Clube de Portugal que no dia 10 disputa frente à equipa do Rio Ave o 8º Troféu Futsal do Conselho no pavilhão desportivo de Ancião e na música, o concerto com os portugueses de Gift no Campo da Mata a 11 de agosto. No próximo dia 3 de agosto, o município de Ancião volta a dinamizar a comemoração de mais um dia dos avós estando prevista uma viagem à cidade do Porto e um almoço na Quinta da Malafaia, em Esposende. Esta iniciativa destina-se a todos os avós do Conselho e as inscrições podem ser feitas nas juntas de freguesia das respectivas áreas de residência. Ontem, a Biblioteca Municipal deu início a uma série de encontros de escritores do Conselho com a população uma iniciativa apelidada de A Conversa Com A primeira destas sessões recebeu a escritora Margarida Almeida que esteve junto de crianças do ATL da Santa Casa da Misericórdia de Ancião O próximo convidado será Filipe Santos num segundo encontro agendado para 14 de agosto. Até ao final de agosto, as imagens que foram apresentadas no âmbito do concurso de fotografia Olhar Ancião 2013 estão expostas no Complexo Monumental de Santiago da Guarda de referir que foram admitidas a concurso 46 fotografias captadas pelas lentes de 16 participantes. O objetivo desta iniciativa, cujo vencedor se habilita a um prémio pecuniário de 200 euros tem como principais objetivos promover o Conselho de Ancião e sensibilizar a observação e o conhecimento relativamente ao património local. Este fim de semana, amanhã à noite mais propriamente, o Centro Cultural de Ancião exige o filme Assalto à Casa Branca. Quanto a notícias, tempo ainda para as habituais previsões meteorológicas apontadas para os próximos dois dias. E é tudo quanto a notícias sobre o Conselho de Ancião. Voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Até lá!